Vou sortear agora mais um inscrito para ganhar 60 dólares lá no CSGO.net. Lembrando que já sorteei dois inscritos hoje, os dois depósitos foram facas para inscritos. Um 20 dólares virou uma faca de 105 dólares e o outro 80 dólares virou uma faca de 150 dólares. Tamo aí em busca do hatch trick de profite. Bora! Gira, 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 vai mais rápido, vai passando, vai passando, vai passando. Mau, mau! A conta dele está em euro, tá bom? Mau, mau, shake, caralho. Caralho, mau, mau, shake, irmão. A conta dele está em euro. Vou fazer aqui em euro mesmo. Ele é de Portugal, pelo visto, tá? Ele é de Portugal. Em euro normalmente é de Portugal. Guys, eu vou depositar usando o cupom sorte, é claro que dá 40% de bônus. Eu vou começar fazendo o chorinho invertido. Ele ganhou 60 dólares, mas eu vou depositar 20 dólares aqui de começo. Vou meter ele all in em alguma faca. Se der bom, a gente passa o sorteio para o próximo. Questão da humildade. Se der ruim, eu vou depositar o 60 para ele e a gente vai tentar um profite. Bora! Ele é de São Paulo, Saulão. Ah, é fake. É fake europeu, então. Seu pagamento foi feito com sucesso. Lembrando aqui, ó, o mau, mau vai ter aqui, ó, a chance também. Ó, já usou o cupom do Saulão algumas vezes, ó. Há muito tempo atrás, inclusive, ele usou o cupom do Saulão lá em 2021. Ó, Saulo, Saulo, Saulo e Saulo. É, das antigas, o mau, mau shake. Acabei de depositar 20 dólares aqui para ele. 20 euros, 20 dólares. Não faz, tá quase um para um, né? E, guys, um negócio interessante aqui, tá? O cupom sorte. Caso você use o cupom sorte, você ganha 40% de bônus no depósito. Então, tipo, 10 dólares vira 14. 20 dólares vira 28. 30 dólares, 42. 100 dólares, 140. E tem um ponto muito legal, que além do profit aqui no site que você pode ter, você também pode participar lucrando, perdendo, do jeito que for. Cada dólar que você depositar aqui, você pode participar do sorteio de 7 facas Gamadoplers mais 7 luas verdes nesse mês de dezembro. Para participar é muito fácil, é só usar o cupom sorte lá no CSGO.net. Cada dólar é um ticket. Então, no caso aqui, ó, 20 euros. 20 euro ou dólar, tanto faz. Vai dar 20 tickets para ele ganhar esse sorteio. E vamos tentar fazer o profit nele aqui agora, bora! Mano, 20 euro vira 120 dólar. 20, 120 euro também. É euro, é euro, né? Vamos, nem sei. Gucci Doppler. Vamos lá. Aqui a gente vai tentar a sorte. Deu certo? Pula o sorteio para a próxima pessoa. Não deu certo? A gente deposita mais 60 e tenta fazer o profit na moral. Mas podia dar certo de primeira, né, velho? Ai! Por favor, CSGO.net. Você está tão incrível hoje. Faz a bola para nós o hat trick do profit. Foi! Tá lá! Mano, é CSGO.net, caralho! Respeita a porra! Ah, pelo amor de Deus, irmão! Pelo amor de Deus, irmão! CSGO.net. Cupom sorte, irmão! Ai, Saulinho, eu não tenho sorte. Talvez seja porque você não está usando o cupom sorte, caralho. Porra! Cupom sorte! 40% de bônus. Isso aqui é na conta dos inscritos. Ai, Saulinho, isso aí é fake. Isso aí é fake edição. Eu estou ao vivo na Twitch, ao vivo, ao vivo, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. A internet até caiu aqui. A internet caiu, mas já voltou. Estamos ao vivo, digita 9. Ganhamos uma Gucci Doppler de 110 euros para o inscrito. Eu depositei 20 euros para ele. Está aqui, ó. 20 euros. Virou 28 porque eu usei o cupom sorte. Jogamos aqui na Gucci de 110 e está lá. Fim, valeu. Mano, puta que pariu. Olha isso aqui. Se a gente tentasse com 6% já ia, mas garantimos no 17%. CSGO.net é coisa linda, irmão. CSGO.net... Nossa, eu amo esse site, irmão. Eu amo CSGO.net, porra! Nem fudendo que veio uma Phase 4. Nem fudendo que veio uma Phase 4. Mano, essa faca vale 643 reais, mas... Tem Phase 4, irmão. Nem fudendo. Não tem overpay. Bom, isso aqui... Meu Deus do céu! Irmão, o que o CSGO.net está fazendo hoje, irmão? Veio uma Doppler Phase 4 para o inscrito. 20 euros. A gente depositou aqui para ele porque a conta dele estava em euro. Mas 20 euros, 20 dólares, dá quase a mesma coisa. Ganhamos uma Guttknife Doppler Phase 4 para o inscrito. Saulo, quem já tinha depositado com o cupom Saulo no começo do mês e quer depositar de novo, mas com o cupom sorte, como preenche o formulário? Primeiro você preenche o que você depositou com o cupom Saulo. E aí depois você coloca o cupom sorte. Fechou? Ou então você só finge que o cupom Saulo é cupom sorte. Que depois eu vou perguntar para o Green depositou, depositou. Aí ele vai ver lá, cupom Saulo, cupom sorte, tanto faz. O jeito que você preferir, irmão. Hoje eu estou, nossa, numa maré de sorte. Meu Deus do céu, que delícia! Deixa eu ver a reação dele aqui. É o cupom sorte. Porra! Deus abençoe, Saulo. Eu estou muito feliz. Mau, mau. Mau, mau. Comemora, comemora o cupom sorte, caralho. Ah, no csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. E, Mau, mau, além desse profite incrível que a gente já fez aqui na sua conta, você ainda vai poder participar do sorteio mensal, tá? Não é porque você lucrou que você não pode participar, claro que não. Sorteio de 7 facas Gamadopler, mais 7 luvas verdes, valor aproximado de 45 mil reais, 14 vencedores diferentes. Parabéns, Mau, mau. Curte a sua faca. Ô, Mau, 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 mau. Pode abrir o CS aí agora, irmão. Quero ver você online no CS, vou ficar atualizando. Abra o CS agora e vai curtir sua faca. Mano, em uma semana eu quero 600 horas de jogo aqui, no mínimo, no mínimo, 600 horas de jogo. Parabéns, meu lindo. csgo.net, cupom sorte. Vamos juntar. Ah! Boa. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho